Salve, salve galera do YouTube, bem-vindos ao canal Johnny Bala Games, bora para mais um gameplay aqui de Dragon Ball Science Unit, beleza? Nessa gameplay aqui, eu não vou fazer campanha, né? Até porque eu cheguei numa determinada fase da campanha ali que tá meio complicado de passar, né? Quer dizer, eu não tentei ainda, né? Mas bem provável, já deve ser difícil, até porque eu não consegui completar a Elite aqui, ó. Não, é, depois eu tento. Eu tô na campanha 10 aqui agora, ó. Eu não vou fazer campanha agora, eu vou fazer só os outros modos de jogo aqui, né? Que a gente tem que fazer também. O bom que deu pra desbloquear ali já campanha 9, né? E eu preciso pegar alguns materiais lá pra melhorar aqui Herói SSS, né? Beleza, pegamos tudo aqui. Recebi mais uma solicitação de amizade. Já vamos aceitar e enviar ali o coração. Vamos ver aqui, ó, troféus. Bora coletar. Tô com 14 mil gemas ali, né? Nem sei. Pra que esse tanto de gema ali? Bora gastar aqui, vamos tentar pegar um herói aqui, ó. Ó, tem 18 pergaminhos ali, né? Então dá pra pegar aqui com pergaminhos. Agora veio bem pouco herói, hein? Vamos pegar aqui uma com gemas também. Ó, o bom que eu consegui pegar ali fragmentos do Majin Buu de novo, né? Deu fragmentos do Majin Buu de novo ali, beleza. Deixa eu ver se dá pra eu aumentar mais um nível de estrelas dele aqui, ó. Agora é saber se eu vou ter ouro, né? Tá, 4 estrelas. Seve sim, né? 4 estrelas, beleza. Majin Buu é um herói... Eu tô achando ele até bom ali, de linha de frente, né? De tanque ali, eu tô achando bacana. Tá sendo bem útil. Aí eu já... Desde quando eu comecei a jogar, eu já gastei aqui... 15 mil gemas, hein? Se eu quiser, eu posso completar ainda essa segunda missão ali de 20 mil. Aí eu não sei se vai dar pra completar outra de 30 mil, mas depois eu vou tentar. O jogo tá dando bastante gemas aqui, né? Então... Se tá tendo aquela missão ali, é porque... Não vai fazer muita diferença. Ó, cheguei aqui no nível 40. Desbloqueei o que aqui agora? Mais um modo de jogo. Salve the Earth. Salve a Terra. Aqui deve ser pra atacar um boss, né? Tem o Freezer aqui desbloqueado. Bora jogar os heróis mais fortes aqui. Vou colocar o parceiro aqui, né? Satan. Vamos ver... Esse modo de jogo aqui, como é que é? Só o Freezer, né? Vou deixar no automático, acelerado. Vem, possam selecionar. Vem, possam selecionar. D fishing! Vem, possam selecionar! "'Toto effects quanto Pen?' Tchau! Eu acho que o Freezer tem Vídeo Infinito Eu acho que nesse modo de jogo a gente não mata ele, é mais para pegar aquele recurso ali Parece que é um peixe, não sei, ao certo Eu acho, deixa eu só verificar aqui, eu acho que esse ali é o item, é isso mesmo O que a gente ganha ali é para aumentar o nível do parceiro O que a gente ganha ali é para aumentar o nível aqui Eu ainda só tenho o Mr.Satan, em breve eu vou Será que ele vai até que level aqui? Não sei Você vê que tem que aumentar o level dele aqui e aqui Ali já é outro esquema Vou gastar aqui, só tenho ele por enquanto então Não compensa ficar com ele level fraco Aí beleza Vamos voltar aqui até a tela inicial Parece que eu completei mais algumas coisas aqui Mais fragmentos do Goku ali O Goku normal, ele é duas estrelas, né? SS, na verdade Então não vou usar Mais missões aqui estão completas, deixa eu já coletar aqui Aí eu estou fazendo as missões aqui que daqui a pouco o servidor atualiza Aí eu pego as recompensas aqui, né? Deixa eu ver aqui em baixo aqui, ó Tem bastante coisa para fazer aqui ainda, ó Gold Hidesnake Olha só Esse aqui é aquele lá que pega gemas, hein? Deixa eu ver se eu consigo passar mais alguns níveis aqui Eu não tenho certeza se vai dar certo Mas não custa nada de eu tentar, né? Bora entrar com esse time mesmo Tem bastante coisa ela Bom dia Vá onde eu tinha guess Querido? Tem bastante coisa Tem bastante coisa Tem bastante coisa Tem tem mas Parka Errei É que poderia ser só um nível né, mas são dois né, no caso ali o estágio estou falando, para o primeiro ou segundo estágio, primeiro ou segundo round, poderia ser só um né. Beleza, passamos, vamos continuar, vamos continuar. Olha, eu vou fazer um reset aqui, para fazer as outras missões diárias, parece que eu não tenho muita certeza, qual horário que as missões ele atualiza né, porque se for uma hora, já está quase dando uma hora da tarde, estou jogando aqui, hoje é sábado, então é importante eu fazer as missões aqui, já posso jogar meus heróis aqui para o level 40, então vamos aumentar o nível deles aqui, tem que colocar 5 heróis no nível 40 né, tem uma missãozinha ali que está pedindo, aproveitar e melhorar o material deles aqui ó. Coloquei um ligando 40, agora aqui no segundo. Aqui já podia ter como colocar tudo de uma vez né mano, aumentar tudo de uma vez, para não precisar a gente ficar cliquinho e cliquinho, está vendo? Infelizmente tem que ir um por vez ó. De qualquer forma, está deixando os heróis mais fortes, então está bom. Eu vou tentar colocar essa aqui agora no time ó. Então essa aqui está SS né, SSS. Beleza, tem que melhorar bastante coisa aqui nela que ainda né, tem habilidade ainda para aumentar. Vai dar um trabalho em aumentar ela, mas é importante eu ter colocado 40 heróis aqui já no... 5 heróis né, no level 40 eu vou pegar essa missão aqui ó. Beleza, já tem umas outras completas aqui, vamos continuar pegando. Como eu passei até a missão 9, se for seguir ali só de... Não, mudou né. Mas de qualquer forma acho que vai ir até o 9, vai parar na campanha 10, quer ver? Aqui na minecast. Não, parou aqui deixa eu ver. O que que está pedindo ali? Aumentar o level de 5, ah aumentar os heróis agora de 45 mano, que é isso hein. Aí está puxado hein. Vai demorar agora. Pegamos mais pegaminho ali. Vamos voltar aqui nas missões diárias. Beleza, estou pedindo para fazer aqui... Clã Workship né, só ir aqui no clã. Já vou selecionar aqui o primeiro que tiver ali, já vou fazer o Workship aqui mesmo. Gol do suficiente, então vou fazer grátis. Beleza. Vamos voltar. Vamos ver aqui... Fazer aqui o... Eu acho que todos os assados aqui vai dar para fazer Raid, que eu passei com 3 estrelas, deixa eu ver. Ah não, aqui foi com 2 estrelas, 1 estrelas só. E agora vai então né, se não é possível né. Agora não passa com 3 estrelas. Beleza. Passou aqui, agora liberou o Sweep. Tem A3 aqui já liberado né, mas eu não vou fazer agora não. Vou pegar o Sweep aqui na A2 mesmo. Deixa eu voltar aqui, que já tem os outros modos de jogo aqui que eu posso pegar a Sweep. Já vamos aqui ó, no Dile T. Esse aqui que eu já peguei né. Vamos no Advanced Warrior. Ah, esse aqui também eu não passei não. Passei, passei sim. Vou pegar o Sweep... É... Fazer o Sweep né. Na última que eu passei com Estrela, que é só para adiantar mesmo. Esse aqui eu vou deixar para depois, que é um modo de jogo que demora um pouco mais. Aqui eu já fiz o Reset. Deixa eu ver aqui as missões de Ares. Quase na última li. Vamos fazer aqui o Budokai Charles primeiro. Vamos fazer aqui o Budokai Charles primeiro. Vamos fazer aqui o Budokai Charles primeiro. Vamos ver se encontra uns inimigos para atacar aqui ó, tá. Cala a pau aqui hein. O time dele não é que é melhor que o meu. Vamos ver esse aqui. Vou tentar atacar só quem tem. Pode ir abaixo do meu ali né. Nossa... Não, 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 não. Ah... Era para colocar o Boku. Deu para ganhar ainda hein. Tá bom. Importante é garantir a vitória. Tá vindo só time hein. Mais forte aqui agora hein. Tá bom. O bom é que dá para a gente trocar ali né. Ó. Tinha que ter retirado era o Tranks. Agora vai. Então, vamos lá. Boa Bora ficar mais um ataque Vou atacar o Kim ta Na arena muito alta não Que é melhor ficar aqui nesse Vamos sim Não 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 posso dizer que um herói do cara ganhou o jogo? sei que o tranq tem que matar geral agora que isso tem um ataque aqui ótimo beleza missão completa agora sim dá pra fazer todas as recompensas faltou só esse aqui, o victor battle eu estou só aqui aqui sempre muda os times uma hora vai ter um time mais fraco outra hora vai ter um time mais forte não 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 tem que ficar olhando e tem que ficar de olho no horário do servidor não 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 é bora bora, geralmente eu tô chegando até aqui né, ó, vem um time bem fraco aqui agora não é possível que ele já mata meu time boa, quase terminando aqui galera, aguenta ai, aguenta ai, deixa o like, deixa o like pra ajudar em não sei dá pra avançar mais um pouco aqui pedi um herói ali, mas tá valendo a pena já já é, agora eu já não creio que eu vou conseguir passar esse outro nível aqui, viu pelo menos eu queria pra passar você passar os azuis ali é o principal, né já 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 vai lançar mais, mas beleza né, eu vou dar um reset aqui, vamos ver aí, vai dar uma hora agora não sei se o servidor vai atualizar agora uma hora ó, a missão aqui deu para pegar né, oito dias de lobo eu peguei exatamente uma hora, deixa eu ver aqui as missões, não atualizou não, tá vendo pode ser quando dê vinte e quatro horas ali né, no caso uma hora da manhã talvez mas várias coisas eu libero agora né o ator já liberou agora, aí é o seguinte eu vou entrar aqui mais tarde para ver se o servidor vai atualizar, atualizou às vezes não atualizou porque eu tô online aqui né mas mais tarde eu vou entrar para ver se vai atualizar ou não né no mais, eu vou pegar aqui os materiais aqui dessa personagem aqui para jogar ela para o roxo beleza, no mais galera, eu peço aí você para deixar o seu like se você não for escutar aqui no canal, se inscreva, beleza fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu tchau